O palco do jogo é a Volkswagen Arena, aqui estamos em Wolfsburg. Você ligado na EA Sports não perde nada. Eu, Gustavo Villani, tô aqui na cabine, ao lado do comentarista Cário Ribeiro. A Bundesliga tá bombando, hoje temos mais três pontos em disputa. É Wolfsburg e Bayern de Munique. Vamos ver qual a proposta dos times pro jogo de hoje. Mesmo esquema defensivos podem oferecer um jogo mais intenso. Me incomoda só quando a bola fica lá no meio, quando o jogo é mais truncado, sem muitas chances de gol. Aí a escalação do Wolfsburg pra partida. E aí, Caio, pela escalação, acha que eles vão manter aquele ímpeto forte, aquela característica no campo do adversário, Caio? Acho que vão sim, Villani. É uma equipe que tá acostumada a jogar dessa maneira. Já tá na alma deles jogar desse modo. O Bayern de Munique escalado, confirmado na tela. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Villani, na prática, vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Caio, uma pergunta. Você acha que o futebol mudou muito desde que você parou até aqui? Mudou sim, Villani. Na minha época, o esquema tático mais usado era o 4-4-2. Com o jogo pelo lado do campo, sendo feito pelos laterais ou com os meias abrindo. Hoje, a gente voltou a ter pontas, inclusive de pé trocado. E com muitas inversões na frente. John Brooks. Xaver. Gerhardt. Corta a zaga. Mata o ataque. Devolve a bola pra eles. Robert Lewandowski. Lá vem o banger de Munique para o ataque. O ataque era, parecia bom. Eles perdem a bola. Hoje, o matador Lewandowski está em campo. Obviamente, a gente vai ficar de olho nele, Caio. Todo mundo sabe como ele é habilidoso com a bola no pé, Villani. É um cara que dá espetáculo. Bom corte. Eles vinham com um perigo. Bola por cima. Bola por cima. Avança. Conduz. Numa boa. Bola leitor do lance. Corta bem o passe. Bola bem enfiada. Gol! Que pressão! Que raça, Caio! Que entrega dessa equipe, Villani. Pressão forte pra não deixar sair jogando. E retomar a bola ainda no campo ofensivo. Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enfiada, desarrumando completamente a zaga. E ele fez o simples. Finalizou ali na trave mais próxima. Sem chance pro goleiro. Sim. O Bayern de Munique tenta tocar de pé em pé. Melhor para a marcação que corta. Sobra campo. Lateral tá livre. Olha só. Bola na confusão. Arrepia. Atira dali. Lewandowski com a bola. Boa chance. Vai empatar. Rápido, rápido, rapidíssimo goleiro pra fazer a defesa. Quando percebeu a bola, já não tava mais com ele. Bela defesa. Já bateu a marcação. Pode partir com ela. Na área. Quem é que chega? Afasta o cruzamento. Lanza era perigo. Olha o gol do Miller. Olha. 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 Sané. Erro da defesa tá dando espaço. Atenção. Lateral livre pra avançar. Saiu o cruzamento. Lá no meio. Marcação alta buscando o erro do adversário. Gerhardt. Deixou ele falando sozinho. Cruzou. No meio da área. Escanteio. Aponta o árbitro. Vitória magra até aqui. Todo mundo vai pra área. Pegou na veia de dentro da área e mandou no canto direito. Sem chance de defesa. Saiu o escanteio. O árbitro confirma. Impedimento. Coman. 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 Miller. O Bayer de Munique perde a bola. O passe é interceptado. Recuperam a posse da bola. Quem tá ali pelo lado. Weghorst. Rouba a bola na boa moral. Na defesa. Robert Lewandowski. Passe pro Coman. Não passa na defesa. Desarma bem. Manda pra escanteio. Cobrou na área. Corta o cruzamento. Manda pra longe. Bola de cabeça. Arremesso. Miller vai carregando a bola. Pra área. Primeira trave. Gol. Do Bayer de Munique. Jogo empatado. E pode ter certeza que eles vêm com tudo pra virada. Vilani. Podemos ver agora o gol. Por outra tomada. A bola. Torfio München. De número 9. Robert Lewandowski. Arnold. Chave. É jogo de paciência. Eles vão tocando. Estudando a defesa. Pra achar a brecha. Eles retomam a bola. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Boricca. Boricca. Final do primeiro tempo. O árbitro autoriza. Começa a segunda etapa. Volkswagen Arena. É o palco do jogo. Goricca. Um, dois. Não tá mais comigo. O Bayer de Munique trabalha a bola de pé em pé. Tomas Miller. Robert Lewandowski. O Bayer de Munique tenta tocar de pé em pé. Melhor para a marcação que corta. Sané. Tira de soco o cruzamento. O Bayer de Munique perde a bola. O passe é interceptado. Tá até pra alçar a bola. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Se manda o Sané no ataque. Bom toque. Tem potencial pra chegar à frente. Vem escanteio. Todo mundo na área tentando o gol pra desempatar o jogo. Vem o escanteio do Kimmich. O escanteio veio alto. O goleiro sai de soco. Recebe Miller. É pênalti. Pode colocar na marca fatal. É pra passar à frente. Tem que fazer. Vai sair... Não, não. Não vai sair o cartão, não. A arbitragem acertou no pênalti, Villani. Mas eu concordo que acabou faltando o cartão aí. Juizão. Substituição. Jogo parado. Gol! Frio! Ele joga em tranquilidade pro goleiro e toca no fundo do gol. Tem que ter muita frieza pra bater um pênalti, Villani. E aqui no replay a gente repara a concentração dele na hora da batida pro gol. Foi muito bem na cobrança. Tem que ter 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 O Wolfsburg gira a bola de um lado pro outro Olha só, de novo a EA Sports mostra pra você O gol que vai dando a vitória parcial Ótima enfiada de bola Gerrard Brecalo Bibabu Cruzamento pra segunda trave Aparece o goleiro, tira de soco Chance de contra-ataque, eles vão descendo Estão avançando no contra-ataque Cabe o levantamento Lewandowski com a bola Zezica usa todo o envergaduro e pega o goleiro Kibish cobra o escanteio na área Corta bem o cruzamento, arrepia dali Bola na área pro Miller Dava saindo, uma boa jogada, mas não deu certo O Bayern de Munique tenta tocar de pé em pé, melhor para a marcação que corta Arnold Recupera a posse Boa bola do Miller Tá marcado o impedimento, que lance difícil Foi por muito pouco Eles passam a frente no placar, vitória encaminhada, placar apertado Caio O Bayern de Munique tem que continuar ligado e valorizar a posse de bola Que bola pra empatar Gol Pra empatar o jogo Muda tudo É Vilani, aí não tem como não criticar o goleiro Olha esse rebote que ele deu Ele deve estar até agora se desculpando com os companheiros Errou feio nesse lance Virou o FC Tá laica Trocação porra Radaria Tá tudo igual de novo Lewandowski O relógio marca final de jogo É agora ou nunca pra tentar vencer Retoma, afasta o perigo Acaba com o perigo Lançou por cima Errou na dose Saiu forte demais direto pro goleiro Rapaz, atenção O goleiro erra ou vem perigo Pressionou bem e cortou Toma a bola no campo de defesa Vai descendo Vem o contra-ataque Tudo igual no placar Já no finalzinho a gente vai se encaminhando Nada decidido Segura Segura Procura espaço Porta fechada Bloqueia Arnold Boa leitura do lance Corta bem o passe Ih, rapaz, pegou feio É falta Tá aí o cartão amarelo Cartão bem aplicado O quarto árbitro O quarto árbitro ergue a placa Mais dois minutos de bola rolando O empate não serve O empate não serve em instantes finais Quero a vitória Apinta o árbitro Final do tempo regulamentar Tudo igual por aqui E aí E aí E aí E aí Obrigado.